Gurizada, o negócio é o seguinte, a minha projeção para o Clássico Grenal deste sábado, 4 da tarde, no estádio Beira Rio. Como vai se comportar o time de Roger Machado? Qual a estratégia do Grêmio de Renato? A diferença entre os dois times é assim tão grande? Há um favorito escancarado? E o meu palpite na KTO. KTO.com é a minha casa de apostas. Não esquece o cupom promocional MENEGAS. MENEGAS com S no final te dá um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Atenção, vai na KTO para brincar, para se divertir, busca lá entretenimento, joga com responsabilidade. O site da KTO é para maiores de 18 anos. Não vai na KTO para resolver a tua vida, não vai na KTO no desespero, para tentar dobrar um dinheirinho que tu guardou para as tuas férias, para apagar as contas, para a mesada do teu filho. Lá é diversão, é brincadeira. Vai lá e quem sabe tu não consegue tirar uns pila do sueco de boas. O cupom promocional é MENEGAS. E neste vídeo tem o meu palpite na KTO para o Clássico Grenal e algumas dicas para tu dar uma cercadinha. Em nome de KTO.com, eu rodo a vinheta e a seguir a minha projeção. Como vai se desenvolver o Grenal deste sábado no Beira-Rio? Seguinte, gurizada. Eu já considerei, dias atrás, que o Internacional fosse mais favorito para o Clássico. Há uma diferença de campanha das duas equipes no Campeonato Brasileiro. O Inter é sexto, 46 pontos. O Grêmio é décimo primeiro com 35, 11 pontos atrás. E isso é relevante. A campanha do Inter, em termos de aproveitamento no Brasileiro, é de 54%. A campanha do Grêmio é de 40%. E isso já explica uma diferença que, em momentos de um Clássico com tamanha rivalidade, isso acaba se equiparando e diminuindo estas diferenças. Recentemente, tivemos um time do Grêmio, isso foi em 2022, muito pior que o time do Inter. O Grêmio, na época, comandado por Roger, o Inter de Cacique e Medina, no estádio Beira-Rio, fase semifinal do Campeonato Gaúcho. O Grêmio impôs 3x0, uma goleada inesperada. E já temos histórias também do Internacional com um time menos qualificado, surpreendendo um Grêmio favorito. Acontece que eu mudei um pouco a minha perspectiva nos últimos dias, porque há um mistério muito grande se os jogadores machucados do Internacional estarão em campo ou não. E estamos falando de três, nos três setores. Ainda que o Roguel não seja lá um zagueiro absolutamente confiável, acho que ele é melhor, por exemplo, que o Cleiton Sampaio. O Fernando seria um desfalque irreparável, porque o Inter já não tem no setor o Thiago Maia, por suspensão. E na frente o Borré, que eu acho que vai para o jogo. Mas se ficar de fora, o Roger não tem um substituto nem perto. O Ener Valencia não tem tido o mesmo rendimento do colombiano Rafael Borré. Então, estes prejuízos nos três setores, somados à ausência do mercado e do Thiago Maia, na minha opinião, diminuem em muito o favoritismo do Internacional. Eu considero que o Inter tem um leve favoritismo. Tem jogado melhor que o Grêmio, está diante do seu torcedor, vive um momento de maior confiança. Roger trabalhou muito, estudou muito o adversário, mas tem desfalques. Do lado do Grêmio, eu já vi o Renato, engrenar o recente no estádio Beira Guil, jogar fechadinho. E apesar de uma derrota por 3x2, num pênalti no último minuto do jogo, eu vi o Grêmio encarar o Internacional quase que em condição de igualdade. E chegar a estar à frente no placar em dois momentos. Lembra o gol contra do René, depois o gol do Vidya Sante, o Inter virou com o Alário e depois com o Alain Patrick cobrando o pênalti. Imagino que o Renato terá uma estratégia de resguardo, mas com marcação alta. Acho que o Grêmio vai marcar a saída de bola do Inter. Talvez já nos primeiros minutos, para tentar ali uma roubada de bola que lhe permita surpreender o adversário dentro da sua casa. Eu tenho uma grande desconfiança de que o Soteudo vai para o jogo. Ainda que o Aravena tenha dado um ponto de equilíbrio, quando o Renato muda o time para jogar em duas linhas de quatro, com o Edenilson, o Vidya Sante, PP, depois Dodi, que eu acho que joga o Dodi e Aravena, Cristaldo e Bright White marcando a saída de bola adversária. Foi assim contra o Botafogo. Foi assim contra o Fortaleza. Foi assim contra o Atlético Mineiro. Um bom empate com o Botafogo. Uma boa vitória contra o Fortaleza na arena. Uma vitória com o Vincente. E uma derrota que eu não, ao contrário de alguns colegas da imprensa do Rio Grande do Sul, não acho que o Grêmio tenha sido assim tão inferior que o Atlético Mineiro. Eu acho que o Soteudo será a surpresa de Renato. Há quem especule três zagueiros. Numa linha que teria o Gemerson, o Rodrigo Eli e o Kahneman, já que o Grêmio não tem o Reinaldo. Não acredito, acho que o Renato vai apostar no Fábio pela esquerda. O Mike seria a opção. Então, eu estou projetando um Grenal assim. O Internacional tentando sair em velocidade. Tentando espremer o Grêmio no seu campo. Com a articulação do Alain Patrick. Com o Gabriel Carvalho na direita em cima de quem jogar na esquerda. Com o Wesley. E o jogo do Inter passa muito pelos lados de campo. O João Pedro, lateral direito do Grêmio, não vive o melhor da sua forma física. Ainda que tenha um bom arremate na frente. Que chegue com qualidade no apoio. Defensivamente, tem sido vulnerável. Por ali joga o Wesley. E eu acho que o Wesley pode ser o homem deste Granal. E o Gabriel Carvalho, menino, muito tímido, muito acanhado. Mas que quando começa bem o jogo, ganha confiança para o decorrer da partida. E tem também um ponto vulnerável do Grêmio, o setor da lateral esquerda. O Renato pode abrir o Kahneman. Jogando por aquele setor, com o Gemerson e o Rodrigo Eli dentro da área. Pode. Talvez fosse uma solução. Não seria um Grêmio ofensivo pelo lado esquerdo. Mas seria um Grêmio melhor resguardado. O Grêmio perde o Reinaldo. Ainda que o Reinaldo tenha deficiências, ofensivamente ele tem dado contribuições, marca, gols. Tem um lado defensivo que ele é bastante vulnerável. Não imagino que o Renato mude a linha de quatro no meio campo. O Edenilson lá pela direita. Não aposta em Pavon. Vídea Sante e Dodi. Acho que o PP começa no banco de reservas. E acho que ele vai de Soteudo. Mas tem também chances do Aravena. O Grêmio tem um centroavante. O Bright White em crescente produção. Um impertinente na saída de bola adversária. Um oportunista por cima e por baixo. A bola cai no pé dele. Ele não demora muito para o arremate. Vive um bom momento. E é homem que pode decidir um clássico Granao. Pois bem. E aí eu vou falar já da KTO e do meu palpite para o jogo. O Inter na KTO, enquanto eu gravo este vídeo, sexta-feira, está pagando 1,78. Um empate 3,40. E o Grêmio está pagando 5 já. O Sueco está colocando o Grêmio quase que como uma zebra. Está pagando 5 reais uma vitória gremista no estádio Beira Rio. Primeira dica do Menegas. Ambos marcam. 2,05. Botou 10. Vai sair com 21 quase. Vai sair com 20 e com 10. 2,05. Tu vai dobrar no ambos marcam. As duas defesas têm vulnerabilidades. Miolo de zaga do Internacional comprometido. Sem o mercado. E o Vitão passa para o lado esquerdo. Ambos marcam. É uma baita pedida. Bom, não esquece de te inscrever na kto.com. Se tu tem mais de 18 anos. O cupom é Menegas. Joga com responsabilidade. O meu palpite para o jogo. É a vitória do Internacional pelo placar de 2x1. Está pagando 8,50. Tá? 8,50 é o meu palpite 2x1 Inter. Bom, vamos começar a dar uma cercadinha. Internacional 1x0. Não tenho lá tanta convicção. Mas dá para dar essa cercadinha. Está pagando 6. O Inter 2x0. Que poderia ser um placar... Que poderia mostrar uma diferença teórica entre os dois times. Está pagando 7,50. Eu acho mais provável o Inter 2x0 do que o Inter 1x0. Então, se fosse para cercar no 2x1, eu colocaria o 2x0. Com o Grêmio saindo para o empate. O Inter fazendo, marcando o segundo gol. E fechando a partida com uma vitória com o Vincente. Empate em 2x2. Baita palpite. Está pagando bem demais. R$19,00. Nós tivemos 2 granais entre os últimos 3. Com vitória do Inter por 3x2. Está pagando muito. Está pagando 36. Eu não estou apostando muito nesse placar. Mas para colocar ali 5 pilinha. Num Inter 3x2. Está pagando 36. Vitória do Grêmio por 1x0. É possível? É possível? É possível? Num clássico as coisas se nivelam, se igualam? 1x0 o Grêmio. O Grêmio retraído. Jogando no contra-ataque. Numa escapada com o Soteu. Do Bright White. Cristaldo participando. Ou um chute de fora da área do João Pedro. Que a bola desvia. É possível. O Grêmio tem futebol para ganhar no estádio Beira Rio. Embora nos últimos jogos, ao longo da competição, não tenha mostrado lá um futebol convincente. O trabalho do Renato não é bom nesta temporada. Mas é clássico. O Grêmio pode ganhar no Beira Rio. Grêmio 1x0. R$11,00. Está pagando R$11,00. Está pagando bem demais. E o empate em 1x1. Digamos que num granal xoxo. Está pagando R$6,33. Palpite Menegas. Ambos marcam vitória do Inter por 2x1. Acho que o 2x0 dá para dar uma boa cercada a todo mundo na KTO para brincar, para se divertir. Jogando com responsabilidade. O cupom lá é MENEGAS. Menegas, Menegas com S, para ganhar um bônus de 20% no primeiro depósito. Feitoria, Curizada. Vai, um abraço.